Salve acelerados, vamos começar essa série News falando de uma estrela, mas calma, não vou falar de mim, e sim da Mercedes-Benz, que já produz em sua fábrica lá de Iracemápolis, no interior de São Paulo, o GLA, ou GLA, como a montadora prefere. O SUV, aliás, é atualmente o carro mais vendido da marca alemã no Brasil, mas até que o já nacional classe C, né, historicamente o best-seller aí da Mercedes no Brasil. Só a versão de entrada, porém, é quem aprendeu a sambar como a Juliana, né. O GLA 200 com motor 1.6 turbo flex de 156 cavalos comedores de salsicha e mais de 25 kg de torque. Com esse motor, são três níveis de acabamento, com valores variando entre 147 a 179 mil Merkels. Da Angela Merkel, que é? Exatamente. A briga aqui é contra os eternos rivais alemães BMW X1 e Audi Q3, além do inglesão Land Rover Discovery Sports. Lembrando que há pouco tempo atrás, antes o dólar explodiu, esse carro estava por 120 mil, né, é uma tristeza. Até abaixo, acho que 115 era o preço de entrada, né. Todos eles subiram. Continuando falando de Mercedes e do novo, clá, ou melhor, CLA, que já começou a ser vendido aqui no Brasil. O estiloso sedã recebeu um tapinha no visual para acompanhar a entrada de novas tecnologias no interior. O lado de fora recebeu nova grade pintada, faróis 100% de LED e rodas também renovadas. Por dentro, o CLA agora permite que você conecte o seu iPhone à central multimídia, para poder usar o Tinder enquanto dirige. Mentira, não faça isso. Mas dá para ouvir as suas mensagens sem tirar as mãos do volante. O CLA 200 com o mesmo 1.6 turbo do GLA, parte de 157 mil realezas. Faz mais o nosso gosto acelerado, um carrinho mais baixo, mais leve aqui, não? Inclusive, já comparamos, né, CLA com GLA. Procure aí no desafio AMG ao Cubo, lá em youtube.com.br acelerados. Agora vamos falar de estilo no AcelerNews. A Citroën lançou a série especial Style para o C3, limitada a apenas 700 unidades. Portanto, corra para garantir o seu, caso você seja um fã de C3. A versão adiciona apenas elementos estéticos, como frisos cromados, volante com aquele corinho maneiro e rodas de alumínio com o nome Blade, que infelizmente não são uma homenagem ao caçador de vampiros Wesley Snipes. O C3 Style existe tanto com o motor PureTech 1.2 de 90 cavalos, como com o 1.6 de 122 potrinhos comedores de baguete. Os preços partem de 52 mil Temers ou, seguindo o princípio da nossa precificação alemã, 52 mil holandes. É, não sabemos ainda o que vai ser. E seguimos com o carro que tem a cara do Brasil. Não, não é nenhum carro estrupiado com a frente toda destruída como está o nosso país no momento. É o novo Kia Rio, que acabou de receber a quarta geração e que finalmente deve ser vendido por aqui no ano que vem. O hatch ficou ainda maior na troca de geração, para encarar concorrentes como Ford Fiesta, Citroën C3 e Peugeot 208 ou o famoso 208. E ficou mais bonitinho também, cheio de linhas retas do lado de fora e de dentro. Ele será apresentado oficialmente no Salão de Paris, agora em outubro. E deve ter também a produção iniciada no México em 2017, de onde, tudo indica, vai vir para cá. O Rio foi um carro muito cogitado para o Brasil há muitos anos, mas acabou que nunca foi confirmado. Eu ia dizer, a vinda do Rio para o Brasil é uma novela tipo vinda da Alfa Romeo, essas aí que se arrastam há anos e anos. E as Olimpíadas acabaram, mas os recordes mundiais, não. O americano Bryce Manzi saltou incríveis 115 metros com a sua picape preparada, se tornando louco que voa mais longe em um carro desse tipo. Preste atenção que, não satisfeito em pular 115 metros, o rapaz ainda percorreu quase a extensão de um vilarejo inteiro. Para isso, ele precisou de todos os 888 cavalos. Sua humilde pica-cona, e como diria o Chaves, que coisa, não? Hora de soprar velhinhas equinoaceleradas, não confundir com velhinhas, não vá... Seria crime quando a terceira idade, né? Exatamente, ia soprar as tiazinhas na rua. Para ser mais exato, 40 velhinhas. A Audi está comemorando 4 décadas do seu icônico motor de 5 cilindros, que equipou lendas como o 4, o RS2 e, mais recentemente, o TTRS e o RS3, que, aliás, fez um temporal nas mãos do Rubito lá no Velocitar. Esse motorzão ainda levantou importantes troféus, como o título mundial de Rally, na época do insano Grupo B e na lendária subida de Pikes Peak. Fica aqui o nosso parabéns para os 5 canecos da Audi, pelos serviços prestados e pelo seu sempre belíssimo ronco. Esse é um motor que dá sempre muito prazer em acelerar. É, a RSQ3, que a gente foi até a Punta de Leste aí, um ano e meio atrás, deu para brincar bastante com esse ronco aí. Passamos agora para uma notícia que surge tipo uma vez a cada década, tipo um cometa Harley, né? Pois a Harley Davidson apresentou uma nova geração do seu clássico motor Big Twin, usado nas motos estradeiras da marca, como a Street Glide e a Electra Glide. Chamado de Milwaukee 8, uma referência ao nome da cidade natal do seu Harley e do seu Davidson, né? Que fundaram a marca por lá e também as 8 válvulas que ele tem no total. O bichão teve o sistema de refrigeração melhorado. De acordo com a Harley, uma das grandes qualidades do novo motor, olha só, agora é não superaquecer mais. O famoso não é nada, não é nada, mas já é alguma coisa. Não é nada, porque o clássico da Harley é aquela primeira marcha que você engata e pula, né? Então os donos gostam desse motor que aquece, todas essas características típicas da marca. Seguimos equilibrados em duas rodas. A BMW começou a pré-venda da F700GS. Sua nova Big Tray, que será produzida na fábrica da empresa em Manaus, lá no Amazonas. Ela substitui a G650GS para ser a moto de entrada da BMW no mundo das aventureiras. Apesar do nome, a F700GS usa o mesmo motor bicilíndrico de 798 centímetros cúbicos da irmã maior, a F800GS. Só que amansadinho. Ainda assim, são 75 cavalos e quase 8 kg de torque, que não é nada mal. A F700GS custa quase 40 mil reais, mas quem comprar só recebe a moto em novembro, que é logo ali. Mas essa aqui, ela está mais urbana do que a F800, um pouquinho mais barata, mas uma bela opção. É, eu como ex-GS-eiro estou bastante curioso para experimentar a F700. É isso aí, galera. Esse foi mais um Acelenews. E se você quiser conferir mais vídeos, acesse e se inscreva no nosso canal em youtube.com.br. E não deixe de visitar também o ranking da Volta Rápida, lá em acelerados.tv Vai jogar na Telecena? Só você vai conseguir jogar na Telecena, porque você compra, ela já vem pronta. Você só marca. É que eu ia falar Mega Seda mesmo. Toda a sua intimidade com a Telecena, né?